Macacos estão sendo agredidos Macaco é atacado com facão no Rio Grande do Sul Macaco encontrado morto em Barra do Piraí pode ter sido atacado por populares Análise preliminar feita em macacos mortos na floresta da Tijuca aponta possível envenenamento 104 macacos morreram esse mês, né? Macacos estão sendo agredidos Eles são vítimas de massacre O que motiva um cidadão a sair de sua casa e ir atrás de um macaco para matá-lo? Por que alguém se dispõe a cometer um crime ambiental matando um animal que não oferece nenhum perigo? Porque as pessoas acham que ele oferece Nós estamos vivendo um surto de febre amarela que é uma doença infecciosa muito grave que pode levar até a morte Nos últimos sete meses, 130 casos foram confirmados em humanos e 53 dessas pessoas morreram Já para macacos estima-se que 1.300 animais morreram no Espírito Santo e 5.000 no estado de São Paulo em 2017 Aí a gente vê um monte de notícias falando de febre amarela, de macaco morto pela doença, sobre como a doença está se espalhando Quantas pessoas estão morrendo e naturalmente tudo se mistura na cabeça Macaco, febre amarela, vacina, morte, mosquito, tudo acaba virando a mesma coisa e essa confusão é muito perigosa porque leva a morte de seres inocentes que não tem nada a ver com a história E é vital tanto para os macacos quanto para a gente que a gente coloque cada coisa em seu devido lugar Então, para começar do começo, o que é febre amarela? A febre amarela é uma doença infecciosa que pode ter evolução grave eventualmente até levar à morte num número pequeno de pessoas acometidas e é causada por um agente que é transmitido por um mosquito Ele infecta a pessoa e leva um quadro que pode ser grave, febril e muitas vezes com evolução fatal E ela acontece da seguinte forma, na realidade o número, o percentual de pessoas com a doença grave não é muito grande Ele é como se fosse um iceberg, que você tem a ponta onde você enxerga os casos graves, doença grave Depois você tem uma doença não muito grave e a maioria é assintomática A pessoa tem a doença, faz uma viremia, faz a infecção, é capaz inclusive de transmitir para mosquitos o mosquito se infectar, picando essas pessoas, mas a pessoa não sente nada Com relação à disseminação da doença, qual é o papel do macaco nisso? O macaco realmente tem um papel na floresta semelhante ao homem numa situação Quando a febre amarela, onde a febre amarela ocorre em regiões ou em áreas urbanas Quando o vírus chega naquela região, ele vai infectar uma grande quantidade de primatas não humanos E vai estar mantido também no vírus em uma população de mosquitos Como é que a febre amarela se mantém na natureza? Ela circula entre animais silvestres Isso se chama uma zoonose, uma doença que circula em animais não humanos que eventualmente pode passar para humanos E quando passa para humanos, o próprio homem infectado ele é capaz de infectar um mosquito que suga o sangue dele e isso se transmite Então os macacos seriam mais um animal sofrendo da infecção Mas seria mais uma vítima da febre amarela Não ele é o causador da febre amarela Essa febre amarela que circula na região silvestre infecta o macaco e o macaco morre Não é o macaco que transmite Ele é mais uma vítima da febre amarela também O macaco não teria nada a ver com o homem em si O homem entra na floresta E aí se ele não estiver vacinado Ele está correndo risco Porque a quantidade de mosquito que tem naquela floresta infectado Vai provavelmente picar Fazer com que ele seja infectado O primata não humano Ele sofre como um habitante da floresta Que tem mosquitos infectados pelo vírus da febre amarela Você pode explicar mais profundamente essa coisa dos macacos serem indicadores da doença? É, eles podem ser indicadores Porque quando o vírus está circulando na floresta Os macacos são acometidos Então as pessoas que trabalham na área Chegam e começam a identificar macaco morto Então você fala, ó, está acontecendo alguma coisa estranha aqui Está sendo macaco morto Isso pode ser febre amarela Você pega o macaco, examina e fala, é febre amarela Está um descontrole da doença aqui Então você toma as medidas que chamam de vacinação de bloqueio Então a gente falando dessa chegada dos macacos e dos mosquitos De transmissão da doença Faz sentido matar macaco para prevenir a febre amarela? Nenhum, nenhum O macaco, como se diz, ele pode ser considerado um sentinela Mas de qualquer forma, quando você tem uma episodia A população de mosquitos já está infectada E ali não tem mais jeito A comunidade pode matar todos os primatas não humanos Que ele vai continuar em risco Porque a transmissão transovariana no mosquito selvagem Que não tem como controlar Você tenta controlar E é possível teoricamente controlar E não é muito fácil Tanto que não se consegue Há anos se tenta O mosquito urbano O mosquito selvagem, silvestre O hemagogos, os sabetes e outras espécies Que não relacionadas a febre amarela Jamais serão Combatidas ou controladas Não tem como Mas esses mosquitos Uma vez infectados A sua prole também vai se infectar Então o tempo que o mosquito vai estar em atividade Transmitindo É muito maior do que o período de episodia Então se você tem um macaco morto e você mata Você não se livrou da febre amarela A população não se livrou da febre amarela A febre amarela continua ali Se entrar lá sem vacina Está correndo risco Ponto Antes de a gente terminar Então tem mais alguma coisa Que você acha importante De ser dida sobre isso? É Que a febre amarela Não é uma situação Assim Momentânea Isso é Há mais de 100 anos no Brasil Se a gente não tiver A melhoria Das condições de saúde pública Se você não tiver Um controle do mosquito Que é o vetor Você sempre vai ter o risco A febre amarela Nesses estados Que Espírito Santo Rio de Janeiro Parte de São Paulo Que a febre amarela Veio para ficar E eu concordo Que ela não vai embora Ela não vai acabar E esses estados Vão ter que ficar com muita alerta Porque pode ter episodias E pode ter casos Inclusive humanos Pessoas não vacinadas Entrando em áreas Onde tem o vetor infectado E se infectarem Há 40 anos atrás Falou assim A febre amarela Urbana está erradicada Não existe mais Era verdade Um fato Mas se foi Abrindo mão Relaxando o controle E voltou tudo Não vai ter medida Milagrosa Sem a participação Ativa Da população Ela ser proativa Não vai ter Podemos pensar E estamos trabalhando Para isso Tentar desenvolver Uma vacina Para proteger Alguns primatas Não humanos Que hoje estão em cativeiro Em zoológico Que hoje estão Em regiões controladas Que foram reintroduzidos Em parques Para evitar Principalmente A perda Desses animais É uma ideia Para assim Proteger populações De primatas Não humanos De uma infecção Que realmente tem feito Um estrago Na população Principalmente Dos bugios Que quando você fala Em dois mil animais mortos Você com certeza Um impacto muito grande Na população Então você Talvez precise De um trabalho Para conseguir manter Uma E tentar restaurar Essa população Desses animais Tão incríveis Que são os primatas Não humanos Que são as principais vítimas Que são vítimas Como nós Como humanos Só que o humano Tem a vacina Vai ao posto É controlado Tem carteirinha de vacinação Mas é uma doença Que ela é cíclica Ela tem a ver Com a atividade Do mosquito Tanto que quando esquenta A atividade do mosquito Sobe Aí a doença aparece É isso Não ajuda em nada A matar macacos O vírus da febre amarela urbana É transmitido pelo Aedes aegypte O mesmo mosquito Que transmite dengue Zika E se fugui Para evitar a doença A gente precisa Se prevenir contra o mosquito Da forma boa e velha Não custa lembrar Evitando a água parada Ou seja Cobrindo caixas d'água Potes de planta Pneus Garrafas Colocar areia em pratinho Aqueles vasos Que ficam embaixo das plantas Usando repelente Mata mosquito Aquela raquete Além disso Se vocês tiverem malha de risco Se vacine Os macacos Por serem sentinelas Da febre amarela São nossos aliados Na prevenção da doença Eles são mais sensíveis Do que a gente Então costumam adoecer Quando contraem o vírus E de forma mais grave Isso varia de espécie para espécie Mas para bugios Por exemplo A taxa de mortalidade De uma população Chega a 100% As carcaças de macacos Sinalizam onde o vírus Está chegando Antes que a população humana Seja contaminada Porque a doença Sai do meio Da floresta Para o meio urbano O que permite campanhas De vacinação preventivas Que podem salvar Muitas vidas humanas Com base em dados De quando E onde os macacos Foram encontrados mortos Foi construído Um modelo epidemiológico Que descreve Os corredores ecológicos Do vírus da febre amarela Com isso É possível prever Para onde o vírus Irá em seguida E fazer vacinação De bloqueio preventivamente Na população Esse modelo Está sendo usado Desde 2017 No estado de São Paulo E até agora Tem previsto adequadamente O espalhamento da doença Além de ser crime ambiental É muito 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 errado Matar macacos Eles são seres vivos Assim como a gente E são igualmente Vítimas da febre amarela Os macacos vivem nas árvores Se apoiando nos galhos Para se locomover E para se alimentar Então eles contam Muito com a força E com a agilidade Para fazer tudo O que eles precisam Para sobreviver Quando eles contraem febre amarela Eles apresentam sintomas Como fadiga Dor no corpo Fraqueza Essa tontura Tenta imaginar O macaco nessas condições Tentando andar Nos galhos Não Muitas vezes Eles são encontrados mortos No chão Perto de corpos d'água Porque provavelmente Morreram tentando Diminuir a temperatura corporal Macaco no chão É sempre Um péssimo sinal Um macaco nessas condições Com todos esses sintomas Não consegue Nem ser um macaco E isso é muito triste Então Recapitulando Por que não matar macacos? 1. Eles são úteis como sentinelas 2. Isso não ajuda em nada Epidemiologicamente No controle da doença 3. Eles são seres sencientes Que sofrem E tem sentimentos Então é isso galera Se vocês quiserem se aprofundar Em alguma das coisas Que nós falamos A gente vai deixar os links Aqui na descrição Tem vários links E qualquer coisa É só perguntar nos comentários Que a gente responde Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau